Olá, sejam bem-vindos ao espaço de entrevista no programa da TV Surdo. Hoje estamos com Cantol Pons, que é o presidente da Associação dos Jovens com Deficiência de Moçambique e também foi presidente do Fórum das Associações de Pessoas com Deficiência de Moçambique. É quem saúdo e agradecer por estar aqui na entrevista. Durante os cinco anos que esteve à frente de FAMOD, houve no manifesto promessa de ajudar em um projeto de sustentabilidade em várias associações de pessoas com deficiência. E neste momento, depois de cinco anos, como é que olha os membros de FAMOD neste momento em termos de sustentabilidade dos seus projetos? A questão da sustentabilidade para as organizações ou para as pessoas com deficiência é um processo. E nós tivemos alguns ganhos ao nível das províncias, ao nível nacional. A partir do momento que temos alguns parceiros que conseguimos influenciar para apoiar os seus projetos como organizações, dependendo daquilo que era o plano de cada associação, muitos receberam apoios e têm projetos de geração de rendimento que em algum momento está a dar autoemprego às pessoas com deficiência. Um projeto que estamos a desenvolver em parceria com a AIFO, que visa dar bolsa às pessoas com deficiência através da formação profissional no IFPELAC. Neste momento estão a beneficiar de bolsas, não só ao nível de Maputo, mas ao nível da Beira e ao nível de Cabo Delegado. Esta formação profissional é que vai ditar o futuro dessas pessoas, porque ninguém pode ter êxitos sem nenhuma formação e para concorrer em pé de igualdade ao mercado de emprego. Então, este é um pontapé de saída muito importante. Se pudéssemos conseguir que 85%, 95% das pessoas com deficiência tivessem a formação profissional, seria mais fácil concorrer ao mercado de trabalho e vencer muitas barreiras. E durante os cinco anos, falou aqui de cada um trabalhar de forma independente. Acha que faltou aqui a união no seio da comunidade de pessoas com deficiência para junto ter uma agenda comum a nível dos cinco anos que esteve à frente do FAMOD? Bom, nós estamos a conseguir de forma gradual, porque se compararmos com alguns anos atrás, as instituições já estavam dispersas. Mas o objetivo do FAMOD é unir as instituições para numa única voz, poder advogar, sensibilizar e defender os direitos das pessoas com deficiência para ultrapassar várias barreiras. Nós conseguimos até buscar aquelas organizações que eram mais marginalizadas, que estão a falar de pessoas com albinismos, pessoas com deficiência psicosocial, pessoas com autismo. Então, até pessoas lésbicas tentamos aproximar para fazer parte do FAMOD, porque são grupos marginalizados. E estamos até agora procurar ver se podemos constituir organizações de pessoas de baixa estatura, pessoas surdas e cegas. Então, temos uma vasta de associações que, nesta Assembleia que vamos realizar na próxima semana, vão ser aceitas pelo FABOD, porque nós, como Conselho de Direção, já buscamos, já aceitamos como membro, mas falta a validação pelo FAMOD. Então, isto mostrou união das próprias associações e, talvez, podia existir algumas diferenças, mas mostramos que o FAMOD, a existência das pessoas com deficiência, das organizações de pessoas com deficiência, ou que trabalham para as pessoas com deficiência, o objetivo é lutar para a promoção e proteção dos direitos das pessoas com deficiência. Então, não pode haver diferença, não pode haver divisionismo. Ao nível das delegações provinciais, conseguimos até realizar assembleias provinciais, porque estavam lá os líderes ou os delegados já há muito tempo, até a violar os estatutos, mas conseguimos realizar suas assembleias provinciais, faltando algumas províncias. Isto foi muito positivo porque voltou a dar credibilidade à própria província, voltou a dar visibilidade aos assuntos da deficiência ao nível da província e trouxe cada vez mais à união, à comunicação entre a sede nacional e as delegações provinciais, o que não acontecia anteriormente. Senhor presidente, está a terminar o mandato de FAMOD, numa era de pandemia de Covid-19, que trabalha neste período, aliás, com os seus associados, com os seus associados na proteção das pessoas com deficiência. Aliás, há quem diz que as pessoas com deficiência vão morrer de fome e não de Covid. E que mensagem gostaria de deixar às pessoas com deficiência? Sim, às pessoas com deficiência, eu queria dar muita força e dizer que esta doença é real e acho que todos já recebemos as medidas de prevenção, quais são os meios que devemos usar para nos precaver. Estava a falar de continuar a usar as máscaras, continuar a lavar as mãos com sabão, continuar a desefetar esses meios auxiliares que nós usamos, porque nós pisamos em todo lado e em algum momento podemos arrastar o vírus para casa, desefetar os meios de compensação, estou a falar das cadeiras de roda, as bingalas, mas é importante também porque as pessoas com deficiência, neste momento, estão em casa, estão com fome, não conseguem sair, pedir ao governo para ser mais transparente, para poder dar apoio direcionado às pessoas com deficiência. Não estamos comprometidos com as pessoas com deficiência porque pedimos os nomes. Através do INAS vieram os nossos escritórios, pediram uma lista que até agora nenhuma pessoa com deficiência, daqueles que nós pedimos a lista, disse que recebeu, está a vir acima de nós. Vocês estão nos a usar, vocês levaram os nossos nomes. Então, é preciso que haja uma comunicação aberta com o próprio INAS, que venham nos dizer, recebemos nomes, prevemos dar até o tempo X, não estamos a conseguir, vamos conseguir dar até o... Para nós podermos informar os nossos colegas, para eles poderem estar calmo, porque isto compromete o nosso FAMOT. O FAMOT vai se reunir para a Assembleia Geral e também na eleição. E o senhor presidente de Ajudemo vai se candidatar para mais cinco anos à frente do FAMOT? Sim, nós sentamos ao nível da Ajudemo e decidimos que sim. Pelo que fizemos, é muito positivo. O ambiente está muito bom em termos de visibilidade das pessoas com deficiência. Ganhamos muitos parceiros nacionais e internacionais. Ganhamos credibilidade ao nível do próprio país, ao nível do governo. Conseguimos até reunir duas vezes com o presidente da república. Mandamos lá mensagens daquilo que são as necessidades que as pessoas com deficiência. E ele está aberto, o presidente da república, é apoiar muito as pessoas com deficiência. Então, esses são ganhos muito visíveis. Conseguimos submeter os compromissos de Londres. Conseguimos trabalhar na proposta de lei. E agradecer aos voluntários que nos apoiaram muito nesta proposta de lei. Que até durante os quatro meses, três meses, vamos dar por concluído. E estamos agora no processo de elaborar o relatório Paranelo sobre a implementação da Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência. E temos projetos muito grandes que vão cada vez mais levar o nome do FAMODE e apoiar as pessoas com deficiência nas três áreas que nós temos para desenvolver nesse projeto que é Direitos Humanos, Empoderamento Econômico e Educação Inclusiva. E isto é muito benéfico para o próprio FAMODE. Significa que há muita coisa que está a ser feita. Os parceiros voltaram a acreditar no FAMODE. Então, nós queremos continuar com o FAMODE. Muito obrigado, Cantolo Poncha, presidente da Associação dos Novens com Deficiência de Moçambique. Que trouxe hoje aqui no espaço de entrevista do programa da TV Surdo, hoje feito, vivo à frente do Fórum das Sessões de Pessoas com Deficiência, onde falamos sobre vários assuntos. Aliás, já se pronunciou que vai se recandatar para este mesmo órgão de pessoas com deficiência para si, que esteve em nossa companhia. O nosso muito obrigado. Se nós voltamos daqui a sete dias, até lá.